Estou conversando aqui com o meu amigo Regi do Ameduin, ele me contou uma história interessante sobre o padre Renato E o padre Renato ensinou ele a cozinhar ameduin Regi, conta essa história dos internautas do blog do Pilaco, essa história que você acabou de contar quando você tinha 10 anos de idade Boa noite Pilaco, boa noite a todos, estou aqui nesses anos, faltando 20 para as 7 horas, para as 6 horas E realmente está na hora da missa E quero dizer a vocês que eu tenho muito orgulho de contar isso, porque eu nunca contei isso para ninguém Mas eu triste na minha mente, porque eu quando era garoto, de 9 para 10 anos Você já vendia ameduin nessa época? Vendi aqui, tem um corete, como ainda hoje tem E o padre Renato sempre gostava de comprar ameduinho cozinhado a mim Ele gostava do ameduinho, comprava aqui a você também? Comprava, eu sempre queria dar ele, para agradar ele, mas ele não queria, ele sempre me pagava Aí, depois uma vez, ele disse, aí me passou um carão Um carão em você? E ficou bravo comigo, porque eu não sabia cozinhar o ameduinho Ele comeu o ameduinho, achou ruim? Por que você não sabe cozinhar ameduinho? Como é que você quer arrumar cliente, sem saber um ameduinho desse cru? Nem está cru, nem está cozinhado Aí, fiquei aquilo bravo e eu fiquei Ficasse com medo do padre Danilo? Pouco, meio assustado Aí, eu disse, como é para? Eu boto no fogo, demoro para cozinhar Aí, disse, olha, vou fazer o seguinte Você pega o ameduinho, estoura ele todinho, de um por um Aí, o senhor tem força? Eu disse, tem Se você não tiver força, você pega um pauzinho Bota assim, quebra os biquinhos Quando você terminar de quebrar os biquinhos Você bota dentro d'água No outro dia, no outro dia Você bota para cozinhar Um instante e cozinha E realmente eu fiz E você fez isso em casa? Fiz, e deu certo Aí, depois eu cheguei com esse ameduinho cozinhado Mas, cheio de água, né? É meio cuidado Aí, disse, olha, você quando tirou o ameduinho do forno Aí, você depois que fez o ameduinho do jeito que ele disse Você foi vender a ele de novo? Fui fazer um pacote, nelei para ele Chegou lá e ele não quis receber Não quis dar Não quis dar Não quis dar Se queria receber Receba que você, como é que você pode crescer na vida, menino? Sem receber Sem ganhar Você tem que, você não comprou? Aí, eu disse, esse homem é bravo Eu cá comigo, né? Mas, eu achei, porque eu gosto Porque as pessoas é assim comigo Porque eu aprendo Aí, realmente, ele disse, olha Tem outro defeito O ameduinho está cheio de água Está cheio de água Você vai fazer o seguinte Você vai pegar um arupema Vai Na hora que o ameduinho estiver cozinhado Prevendo Você tire rapidamente Bota no arupema E deixa lá e espalha E assim foi Até hoje o ameduinho é todo chutinho Quer dizer, foi o padre Renato que me ensinou Me ensinou a cozinhar A ameduinho De cliente passou a ser professor E hoje Eu tenho isso na minha mente E o que eu tenho Saudade deles Aí, infelizmente Com essa receita aí Você casou E ele só não ensinou E aí me casei E hoje eu tenho quatro netos Todos Batizados aí Na igreja E ele sempre me cumprimenta Sempre me respeitou Eu respeitei ele Parabéns E virou o rege do ameduinho E hoje Eu me orgulho de ser o rege do ameduinho Porque realmente Esse do padre O padre Renato Renato É uma pessoa que me ensinou Não só me ensinou A rezar Orar, acendeu Me ensinou também a negociar Ameduinho Bom, a dar o depoimento aqui De rege do ameduinho